Este é o conjunto inicial da equipe catarinense A gente vai ver também o time do Marreco, do Serginho Capitão, árbitro, a bola tá rolando, começa a Liga Nacional de Futsal para o Blumenau É o segundo jogo do Marreco Estamos chegando a 16 na regressiva Olha o tiro pro gol! Gol, Mika, gol do Blumenau Tá aí, olha como o Mika vem e bate Vencendo lá o goleiro Melão Boa bola do Rudi, bola de tempo com o Daniel E aí a gente vê o Mika, a esperteza do Mika Porque antes da bola chegar no Daniel, ele já faz o movimento, o jogador dá alopó De novo passa a Mani, tá lá se apresentando Essa bola vem no café É, não entra! Incrível! Duas oportunidades seguidas, a gente tá vendo aí o chute do café A bola foi, não entrou Um pouco mais na referência lá e tá desafogando melhor o seu time Café, Giovani, Vini na cara do gol, demorou pra Samani, devolveu Vini bateu, ela saiu Final pro Daniel em quadra Marcação do Vini, tomou sem falta Vem uma ré com a bola aqui pra devolver Vini bateu pro gol na trave! Devolução no café, olha só a tabelinha, um, dois O Vini bateu O Daniel protege, gira Abriu pela esquerda Rudi cruzou, ela beija a trave! Mais uma bela jogada do Rudi, né? Pela ala, ó Ele que é destro, belo chute de esquerda Mika já girou Éder recebe-se, projeta, vem no contra-ataque A bola é boa, Rudi colocou pra pintar um golaço! Gol! Gol! Do Blumenau! Daniel! Uma bela jogada que começa com esse avanço do Rudi Olha como ele serve o Daniel e fala Faz, meu filho! Jogada bem trabalhada de pé em pé Belo gol do Blumenau, dois a zero Pra cima do Marreco, Paulinho japonês Bela jogada da equipe do Blumenau, né? Aquilo que a gente fala, bola pra frente, né? Começou a ser pressionado Rudi, junto com o Daniel Os dois destaques aí Da equipe do Blumenau Junto com o Éder também Que tá fazendo uma boa partida É uma leitura de jogo muito boa do Beto Contra-ataque, tá armado A abertura pra fazer o terceiro Ela vai pra fora! O Daniel acho que ficou na dúvida Entre bater pro gol e servir o passe Você vê a opção do Éder nele? Ele bateu mesmo, né? 4 e 30 na regressiva Abriu, chute pro gol! Silva! Gol! Do Marreco! Pra pôr fogo no jogo Vibra muito Silva O Marreco tava exposto Ele finalmente venceu o bloqueio do Dudu O Marreco desconta Se aproxima Vamos ter uma reta final Eletrizante 2, Blumenau 1 para o Marreco Paulinho É, o Café Ele tira um passe do jogo, né? Em vez de ele ficar fazendo essa bola Entrar na ar De novo o Ceará Girou o Café Aqui no Beto Tenta achar espaço Bateu pro gol! O Beto! Gol! Do Marreco! Empata o jogo A 2 e 45 na regressiva Água mole em pedra dura Tanto bate até que fura uma pancada na gaveta Dessa vez o Dudu Não pode fazer nada O Blumenau cede o empate O Marreco busca 2 a 2 Paulinho japonês É, você tem uma vantagem O Blumenau descolou capa Vem o chute pro gol Ela subiu demais O gol tá vazio O Dudu meteu lá na frente O toque pro gol contra Inacreditável Gol! Do Blumenau O futsal é demais Vibra Daniel O lançamento Você vai rever O último lance do jogo Dudu Teve desvio Foi contra Contra Café Fica amarga Coisa pro Marreco Olha por esse ângulo O Daniel tava junto Ela entrou na gaveta Festa catarinense Vibra Daniel